Alô, Marubada! Onde é que os paromas estão encontrando dura? Tá osso, hein? Alô, 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 Marubada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, sou o Marubada dos Dois, maluco. O uso máscara, você tem esse canal, eu falo de suplementos e outras paradas. Seja bem-vindo a semana, Marubada! Já começa como? Já começa aqui, ó. Se inscrevendo no canal, se inscrevendo no sininho e dando aquele like pra crescermos sempre, sempre juntos. Já agradeço sempre. Muito obrigado mesmo, Marubas, que vocês darem aquele like, dando aquela fortalecida aí. Estamos juntos. Valeu! Seguinte, vamos lá. Muitos Marubas questionando aí, né, sobre a questão da dura ainda, né? Que a dura sumiu. Todo mundo sabe. A Aspen não dá uma data aí de retorno. Apenas responde a Marubada com esta mensagem padrão. Deixa eu sair daqui, porque o editor não gosta que eu fique na tela quando aparece mensagem. Falando que não tem data e que tem que procurar aí um médico, né? Procurar um médico pra trocar a medicação no caso de um tratamento. E os Marombas ficam se questionando no grupo, seja lá no Zap ou no Telegram, enfim, né? Nos nossos grupos aí, questionando sobre o retorno, o que fazer. Sendo que uma pequena parcela dos Marombas estão aí, vamos dizer assim, encontrando os Danones nas farmácias. Mas como, Alô Marombada? Muitos questionando como? Como é que esses Marombas estão encontrando? Existe aí uma teoria da conspiração de que alguns Marombas estão conseguindo os Danones sem receita médica? Não vou entrar nessa seara, não vou entrar neste tema. Eu vou explicar pra vocês da forma certa com o que os Marombas estão encontrando, tá? Lá no grupo, o Maromba entrou e questionou justamente o seguinte. Falou, olha, eu estou com cinco receitas médicas do meu médico, do tratamento que eu estou fazendo de reposição hormonal, de TRD, e simplesmente eu chego nas farmácias e não encontro. Ele é de Brasília. Ele falando, olha, em todas as farmácias aqui da região que eu chego com a receita, eles falam, olha, não tem e não tem previsão. Lá no grupo, o Maromba cantou a bola. Falou assim, olha, eu estou conseguindo achar com muito sacrifício, tá? Ele utiliza o site Click Pharma, onde é feito uma busca em algumas farmácias daquela determinada medicação, no caso da dura, e ele conseguiu encontrar em algumas farmácias como a Pacheco, entre outras, né? Está aí, ó, vou mostrar para vocês o resultado da busca dele, feito agora em novembro. Sendo que é possível colocar ali o CEP e aí ele informa se é necessário, né, comprar pela internet, ou ele pode ali procurar ir até uma farmácia próximo da sua casa, da sua região, para retirada física. Lembrando que, de qualquer forma, é sim necessário a receita médica, é necessário entregar, tá? E aí, muitos Marombas falando, olha, mas é difícil, aqui na minha região não tem, eu moro aqui no interior do interior do interior do Brasil, tem uma farmácia, eu não consigo, eu não consigo a receita, eu não consigo falar com o médico, vários, vamos dizer assim, vários questionamentos nessa área aí. E perguntaram a minha humilde opinião, a minha e de Lambex. Ha, 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 ele estaria morta. Vou falar a minha primeiro. Maromba, é aquela situação, se você está na busca pela dura, realmente está muito difícil, tá? É um fato, a Aspen não tem realmente, assim, a data de retorno. Na minha humilde opinião, já falei aqui, eu acredito que nem retorne, nem 2022, 2023, não retorne, ela vai esperar expirar aí, na verdade, a regulamentação, a liberação da Anvisa, né, não vai nem renovar o cadastro da dura lá, seja pela questão de matéria-prima, aumento do dólar, ou mesmo aí, como ela explica, a questão de logística. Não está valendo a pena para eles a produção, distribuição, venda de duratestão. Infelizmente, para nós, réis mortais, que temos aí acesso a muito poucos danones para efeitos estéticos, né? Mas é essa, infelizmente, a pegada. Com relação à procura de alguns marombos que estão encontrando, realmente, em algumas poucas farmácias, você ainda consegue encontrar, às vezes, uma caixa, duas caixas. O Clique Farma ajuda bastante, mas não resolve o problema. O Clique Farma, ele vai te indicar qual é a farmácia, qual farmácia melhor ali, perto da sua região, ou mesmo pela internet, né? A grande verdade, marombos, é que tem muita gente que está com preguiça, tá? Vou jogar real aqui. Joguei lá no grupo, fui reteado, mas eu entendo que é dessa forma, porque é o que eu estou vendo. Os marombos, eles pegam a receita média, estão acostumados a pegar a receita média, e ir até a farmácia comprar choribola. Só que agora, quando está escasso, como diminuiu muito por causa aí da produção, eles não querem procurar. Ah, não, eu fui na farmácia do lado da minha casa, que eu sempre compro, eu conheço lá o farmacêutico, não tem. Acabou. Não vai procurar na internet, não vai procurar em grupos, não vai trocar ideia com os amigos. Não, não quero mais saber, não vou procurar, vou ficar reclamando na internet, vou entrar no reclame aqui, como a grande maioria dos marombos está fazendo. Não querem procurar nos meios de procura, nas ferramentas de procura, aonde tem. Não querem, na verdade, se esforçar para isso. Aí muda para Deposteron, muda para Ormos, igual agora, quem está achando, está mudando também para a Deca, está usando o Decaone. Entrei na discussão lá no parceiro, no grupo, justamente por isso. Ele perguntou a minha opinião sobre o Decaone, e eu falei, olha, Deca sem testes, para mim, não resolve, não funciona. Deca tem um alto poder anabólico, mas, infelizmente, sem um atesto junto, minha libido despenca. Então não vale a pena, para mim não vale a pena. E ele falando, ah, mas se não encontra nem o Deposteron e nem a dura de farmácia, não tem outra saída. É utilizar a Deca. Beleza, sem problema nenhum. É a mesma coisa que eu falo do Ormos. Tem Maromba que está utilizando o Ormos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, em vez de uma vez a cada 3 meses. Ou seja, reduziu o tempo ali da TRT, porque está querendo extrair o máximo do poder anabólico ali, daquele ergogênico. Mesmo, na minha opinião, ele não sendo para isso. Ele é para um tratamento. É para dar um up na testes, mas não para botar o shape. Minha humilha opinião, gastar 400, 500 conto em 4ml do Danone para uma aplicação, eu acho muito complicado. Mas enfim, cada um com seu, cada um. Já o Lambex, ele tem uma ideia totalmente contrária. A Lambex já chega com os dois pés na cabeça, ele rasgou o verbo lá no grupo, falou, olha, não tem jeito, não tem de farmácia, vai ter que ser underground. Dane-se, problema, tem que ser o underground. Não tem outra alternativa. Se não está encontrando ali, está com receita na mão, vai ficar com a receita, a receita vai vencer na mão, vai interromper o projeto, vai interromper ali a utilização, tem que ir para o underground, não tem jeito. Tem muito marombo que às vezes fica reclamando de barriga cheia. Por quê? Já fez aí o ano todo, conseguiu o ano todo a dura de farmácia, e agora está reclamando, dizendo que vai interromper o projeto porque não quer utilizar ali o underground. Eu, eu, alô marombada, respeito a opinião do maromba, não quer usar o underground, é um direito que lhe assiste. Mas, em parte, concordo com o Lambex. Ficar reclamando, não procurar nos meios eletrônicos, não procurar em outras farmácias, e só ficar reclamando nos grupos, falando, ah, não tem, não tem, não tem, não resolve nada. Ah, realmente, tem que correr atrás e, ou então muda, né? Faz igual o passeio lá, mudou para a Deca, olha, ele está aguentando lá os colaterais, né? De acordo com ele, é top, é legal, está funcionando com ele, a libido não está caindo, chore bola, pau na máquina. Essas são as alternativas que os marombas estão fazendo, estão utilizando para tentar fazer aquela raspada no fundo do tacho para encontrar os últimos lotes de dura que ainda tem em algumas farmácias. Beleza, marombada? Espero ter respondido essa dúvida de vocês aí. Mas eu quero saber o primeiro de vocês, como é que vocês estão fazendo? Vocês estão utilizando também esses meios de procura e tal? Ou não? Procura ali na minha farmácia. Não encontrei? Não tem. Aqui na minha cidade não encontro em lugar nenhum, que é o que a grande maioria dos marombas estão comentando aí nos vídeos, lá no grupo também, estão falando bastante sobre isso. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Realmente nessa pegada aí, ou não, marombada? Tem sim como encontrar, eu tenho aqui o tiranã do tiranã, eu tenho aqui o caminho das pedras para encontrar. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Pegam água, não achou dura? Bebe água. Muito bom, muito bom. Estamos juntos, aquele abraço.